Olá amigos, o meu nome é Paulo Sina e estou aqui para vos falar de treino físico, treino mental e partilhar ideias para sermos melhores animais. É isso? É isso. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos dar sequência ao episódio anterior em que falámos de treinos de 5 minutos para começar a ficar em forma. Hoje vamos falar também de treinos simples, treinos que ajudam as pessoas a sair da zona de conforto sem precisarem de nenhum tipo de equipamento, sem precisarem de movimentos muito especializados ou muito complicados. Treinos que vos ajudam em momentos em que precisam do máximo de simplicidade possível, em férias ou simplesmente em dias em que têm muito pouco tempo para treinar, é desses treinos que vamos falar hoje. Na última sessão tivemos a abordar treinos de 5 minutos, uma proposta relativamente simples para as pessoas começarem a treinar. Pegando nos movimentos que usámos no episódio anterior, que são as flexões de braços, os agachamentos, os próprios burpees, ainda que possam ser adaptados para diferentes pessoas, os abdominais clássicos, aquelas sit-ups, aquele tipo de abdominal que às vezes chamo de militar e mesmo podendo incluir até as elevações e os afundos de pernas a caminhar, os também conhecidos por lunges, vamos fazer treinos bastante simples. E a primeira proposta é uma que eu usei sempre em férias, é muito simples, é nós criarmos um determinado número de repetições e realizarmos essas repetições todos os dias. Por exemplo, em determinada altura eu fazia 100 burpees por dia durante um período de férias. É claro que 100 é um número que pode parecer exagerado para alguns, pode ser até pouco para outros, mas a ideia é nós criarmos aqui um objetivo específico, mensurável e todos os dias cumprimos esse objetivo. Até chegar lá uma forma muito prática e sobretudo para quem não está a fazer absolutamente nada é começar com a proposta 100 dias sem agachamentos, por exemplo, ou 100 dias sem flexões de braços. Não precisamos de equipamento nenhum, não precisamos de muito espaço, ok? E então o que vamos fazer é no dia 1 vamos fazer um agachamento, no dia 2 vamos fazer dois agachamentos, no dia 3 três agachamentos. Algo muito simples, muito fácil de concretizar, não há desculpas absolutamente a algumas. Se por acaso no dia 4 ou no dia 5 falharmos esse dia, no dia a seguir juntamos as repetições, por exemplo, falhámos o dia 4, no dia a seguir é o 5, juntamos 5 mais 4 e fazemos 9 repetições, no dia seguinte passamos para as 6 e assim sucessivamente. Quando é que vamos sentir um certo efeito de treino? A partir das 30 repetições nós vamos começar a sentir, dependendo se é um movimento de flexões de braços ou se é de agachamentos, ok? E o importante aqui é criarmos a rotina. Para mudar hábitos nós vamos tardar entre 21 a 128 dias, pelo menos é isso que dizem os estudos científicos. Então, aqui a ideia de fazer uma repetição que parece que não é nada, o que nos vai criar é uma rotina, ok? E sobretudo, se conseguirem fazer sempre à mesma hora e no mesmo local, vão ver que vos vai apetecer fazer naquele local, vão ver que o corpo vai pedir e que ao chegar ao dia 30, ao dia 40, já está um novo hábito criado. E essa é a parte mais importante desta questão de fazer exercício físico de forma regular e nomeadamente nesta fase, começar a usar exercícios que para muitas pessoas são exercícios de força, porque não conseguem fazer muitas repetições. Nós podemos fazer isso com apenas um exercício, mas podemos combinar, por exemplo, dois movimentos, sem dias, sem agachamentos, sem dias, sem flexões de braços. E juntamos os dois e vamos criando essa combinação, que vai ser, obviamente, mais exigente. Por isso, isto vai depender do estado inicial em que cada um se encontra para incorporar isto no seu dia-a-dia. O que é importante aqui é nós realizarmos o exercício em amplitude total de movimento e escolhendo uma progressão, no caso não sermos capazes de realizar o movimento na totalidade, por exemplo, agachamentos em amplitude total, é nós escolhermos uma progressão, que no caso, por exemplo, do agachamento, seria sentar e levantar de uma cadeira que já está numa posição relativamente baixa, ou no caso das flexões de braços, seria fazer flexões de braços num plano inclinado, ou fazer as flexões de braços apoiando os joelhos e passando para a posição de prancha. Não é fazer as flexões de braços permanentemente com os joelhos apoiados, mas sim criar o apoio nos joelhos quando pousamos o tronco e depois, ao subir, estendemos os braços, os joelhos ainda estão apoiados e, de seguida, passamos para a posição de prancha. Pronto, isto reduz a carga que estamos a utilizar e permite-nos realizar um movimento em amplitude, em boa amplitude, que depois, no futuro, nos vai permitir realizar, de facto, as flexões de braços passando completamente para a posição de prancha sem passar por esse apoio nos joelhos. Este tipo de combinações em que fazemos um dia uma repetição, dois dias, duas repetições, podemos depois converter isto noutro tipo de situação. Claro, quando chegamos ao dia 100, já muitas transformações foram efetuadas, quer no nível mental, quer no nível fisiológico, quer ao nível muscular e, certamente, há aqui vontade em fazer mais repetições ou mais tempo e, então, nessa altura, podemos alterar ligeiramente esta situação e podemos passar para uma situação de estabelecer um objetivo de fazer, por exemplo, 50, e isto era uma das rotinas que eu utilizei bastante, é fazer 100 agachamentos e 50 flexões de braços. no mesmo momento, ou seja, fazer o máximo de agachamentos por dia, respirar um pouco, fazer o máximo de agachamentos até terminar as 100 repetições e depois passar para as flexões de braços e, no mínimo de sequências possíveis, sempre com boa técnica, completar essas 50 repetições. Números fixos, 150, 150, vários dias seguidos e isso vai produzir efeitos muito interessantes. Não parece, mas a consistência, a regularidade, como eu já falei aqui em episódios anteriores e já escrevi muito sobre isso e uma das experiências até que eu partilhei várias vezes foi aquela em que eu realizei 11 elevações todos os dias durante 100 dias e, quando cheguei ao final, eu era capaz de fazer 16 elevações. Portanto, este efeito por acumulação, este efeito de consistência, ainda que pareça pouco, ainda que sejam só 11 repetições ou só 100 mais 50, um treino que dura 7 ou 8 minutos, isso será suficiente para criar adaptações musculares e cardiovasculares? É. Obviamente que, dependendo da condição de cada um, vão sentir maior ou menor diferença. E este tipo de situação que eu estou aqui a falar, de fazer 100 repetições de um movimento e 50 do outro, é muito útil para nós em viagem, num quarto de hotel ou quando estamos de férias e não queremos aceder a um ginásio, não queremos fazer nada de especial, apenas manter alguma condição. É muito interessante porque não precisa de equipamento, não precisa de grandes ajudas. E são movimentos multiarticulares. Reparem que nós estamos aqui a escolher movimentos de isolamento, são movimentos multiarticulares, que mobilizam vários grupos musculares em simultâneo, de grande amplitude, que nos poupam algum tempo, porque, reparem, quando estamos a realizar agachamentos glúteos, todos os músculos da coxa, quer da parte anterior, quer da parte posterior, e das pernas, e os gêmeos, estão a ser mobilizados. Nas flexões de braços, todo o tronco participa, músculos que estão envolvidos diretamente no movimento, no caso dos tríceps, deltóides, peitorais, mas depois todo o resto que está a permitir a estabilização da posição em prancha, quer os flexões da anca, quer a reta abdominal, oblíquos, mesmo dorsal, aqui vai ter participação. Portanto, são movimentos que têm um grande impacto local, mas um grande impacto metabólico, porque são vários grupos musculares ao mesmo tempo. E mesmo do ponto de vista do sistema nervoso, são muito interessantes, têm um bom transfer para os movimentos que fazemos no dia-a-dia, e por isso é que sentimos depois no nosso dia-a-dia, imaginem alguém que tem dificuldades em fazer agachamentos, quando chega ao final de 100 dias sem agachamentos, aquilo que vai acontecer é que vai sentir mais facilidade em se sentar e levantar de uma cadeira, de um sofá, subir escadas com mais facilidade, e sobretudo vai ter aqui uma base, uma plataforma base para fazer várias outras coisas, ok? Porque a força é a capacidade de motor a base para todas as outras. Então, se eu apenas consigo fazer uma, duas ou três repetições, ou mesmo remetendo ainda, recordando a questão dos treinos de 5 minutos, quando as pessoas começam pela primeira vez, fazem 10 burpees em 5 minutos, mas depois chegam ao final de um mês e já estão a fazer 30 burpees. É uma grande diferença. Isso vai-se notar no dia-a-dia. E são 5 minutos. Toda a gente tem 5 minutos. E nesta situação de fazerem 100 dias sem flexões de braços, vai demorar um bocadinho mais, mas não muito. E a questão aqui é criar o hábito, criar a rotina. Ok. Uma terceira solução passa por estabelecer um objetivo ao longo do dia, mas realizá-lo em momentos diferentes, ok? Falámos na questão dos 100 dias sem repetições de qualquer coisa. Falámos aqui na solução de estabelecer um número fixo de repetições e realizá-las todas no mesmo momento, quer seja de um movimento só ou de dois, ou três ou quatro combinados, não é? E agora uma situação de, ao longo de um dia inteiro, estabelecer um objetivo. Imaginem que são 50 flexões de braços ao longo do dia. E podemos fazer agora 5, daqui a pouco fazemos mais 20, e depois, em momentos diferentes, vamos realizando, mas sempre com o objetivo de, nesse dia, cumprir esse número de repetições. Ok. Neste tipo de situação, eu recomendo que se aumente um pouco a questão das repetições para ter outro tipo de efeito. O que resulta, muitas vezes, aqui, é fazermos o máximo de repetições que pudermos, até falhar, e depois, passado uma hora ou duas horas, ou num momento em que temos um pouquinho mais de tempo, voltar a realizar. Neste caso, as flexões de braços e os agachamentos resultam muito bem. No caso, e reparem que, assim, nós noscemos praticamente em todos os grupos musculares do nosso corpo. Criamos aqui um stress físico ao corpo, um estímulo que o vai obrigar depois a criar umas pequenas adaptações. E, por causa das flexões de braços, se a gente não estiver a usar um casaco muito justo, mesmo que estejamos vestidos com uma camisa, nós conseguimos realizar essas flexões de braços, mesmo sem transpirar muito. Portanto, aqui nem sequer há desculpas, que eu preciso de equipamento, eu preciso do local, eu preciso de muito espaço. Não, não é preciso. Nada disso. Até podemos fazer isso no trabalho, num cantinho, sem ninguém nos ver. É, de facto, simples. É só, de facto, querer e pensar nos benefícios que podemos obter com este tipo de situação. Ok? No outro dia estava a ver um vídeo do Matthew McGonaghy, aquele ator muito conhecido, que, por acaso, o vídeo tratava da utilização de um diário. e ele usa precisamente metodologias deste género, de quando não pode fazer outro tipo de situação, vai correr e depois faz 50 ou 100 flexões de braços, ou então usa 200 flexões de braços. Não dia só, claro. É uma pessoa que tem um determinado tipo de preparação. Mas a simplicidade. As grandes vantagens aqui são, de facto, o ser simples, prático. São treinos progressivos e vão nos permitir também essas adaptações progressivas. E reportando, falando exatamente aqui da questão do diário, é fundamental para que esta questão toda tenha sucesso nós usarmos um registro de treino. E que esse registro de treino seja de fácil acesso e nos dê um feedback, um feedback de progresso, um feedback visual, no fundo nos alimente para dar continuidade ao processo. Eu gosto muito daquela... e resulta que a maior parte das pessoas usarem uma folha com um calendário impresso que não tem conteúdo onde nós podemos colocar as repetições todas e vamos visualmente verificando ali a sequência de repetições e visualmente também verificamos se tem uma falha, se tiver uma falha ontem, significa que eu hoje vou ter que fazer as repetições de ontem e as duas. E vamos vendo o progresso quer em termos de repetições, quer olhando para trás e verificando que já fizemos muitos dias de treino, isso vai nos alimentar. É muito, muito importante. Portanto, estas questões de ter um registro de treino naquela trilogia que eu estou sempre a falar de criar disciplina, ter um método que é esta nossa proposta destes três tipos de situações de treinos simples e ter um processo de controlo, no caso registrar os treinos, são de facto passos fundamentais para termos sucesso. o que é que eu recomendo em termos de movimentos? Podem ver, e eu vou deixar o link mais uma vez, dos movimentos e das progressões que se podem realizar dos agachamentos, das flexões de braços, das sit-ups, dos burpees, dos afundos de pernas e das elevações. No caso aqui, as elevações e os afundos de pernas já nos limitam em termos de espaço, portanto, são duas situações adicionais. Já eu, nos treinos de cinco minutos, mencionava claramente isso. E realizar esses movimentos com boa técnica, boa amplitude, é fundamental. não queremos estar aqui ao trabalho e fazer repetições por repetições. Qualidade. Porque depois de instalar erros grosseiros é difícil recuar, não é? Imaginem que alguém fez 80 agachamentos, mas que são todos em meia amplitude, são meios agachamentos. Quando pensar em corrigir isso, em vez de fazer 80, vai passar para uns 40. E então há uma desmotivação muito grande. a ideia é não se enganem a vocês próprios, ok? Por isso, a qualidade no movimento vai ser importante para mobilizar, reparem, a amplitude do movimento vai obrigar os músculos a trabalhar nesses ângulos todos e, portanto, a força vai ser obtida é nesses ângulos, porque se eu trabalhar num ângulos limitados, eu vou ter uma força limitada a esses ângulos, ok? Se eu trabalhar de forma estática e isométrica numa só posição e ficar ali contrair a fazer força, é nessa posição que eu vou ter força. E depois há a questão da mobilidade que é muito importante e sobretudo pessoas acima dos 35 anos, a questão da mobilidade pode ser facilmente ultrapassada se nós procurarmos fazer exatamente estes movimentos com boa técnica e com grande amplitude. Ok? Obviamente que cada um tem que adequar ao seu nível, não é? E utilizando a questão dos 100 dias sem agachamentos vai ser relativamente fácil de realizar isso, mas tem que adequar primeiro a técnica, porque se não for capaz de fazer um agachamento completo, vai ter que fazer ali uma adaptação. e ao longo dos tempos vai melhorando essa técnica porque a mobilidade vai melhorar, a força vai melhorar e então vai ser possível fazer com mais qualidade o movimento. E no caso, por exemplo, das flexões de braços, uma pessoa com pouca força vai ter que começar mesmo em plano inclinado, mas a maior parte das pessoas vão começar já no chão e vão começar com apoio de joelhos e passando para a posição de prancha e isso vai ser um progresso natural e relativamente rápido. Portanto, são propostas simples para usar quer começando a sair do sedentarismo e começando a adicionar repetições, quer para usar em férias, quer para começar a passar das situações de cinco minutos e adicionar mais algum tempo ou mais algumas repetições, ou seja, mais volume de treino e é assim, é óbvio que isto que eu estou a partilhar são as minhas experiências comigo próprio e com os meus milhares de alunos e por terem resultado tão bem é que faço aqui esta partilha. nós temos que ser ambiciosos obviamente mas temos que trabalhar com aquilo que temos e muitas vezes as pessoas têm expectativas demasiado elevadas em relação à sua condição física em relação à sua capacidade para manter um treino durante muito tempo por isso o ideal é começar devagarinho de forma progressiva com calma e começar a olhar para a frente marcar um 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 objetivo que seja desafiante mas que não nos desmotive se optarem por aquelas situações de fazer sem repetições num dia para a maior parte pode ser interessante mas para outros mais vale começar com 40 ou com 50 e depois vão adicionando porque se for um objetivo que está muito afastado da vossa competência atual as metas intermédias vai chegar a um determinado alto e vocês nem conseguem olhar para as próprias metas intermédias porque elas próprias estão longe partir sem repetições em pedaços nós podemos partir em pedaços de 20 e olhar para lá para quem só consegue fazer duas repetições é terrível porque até chegar a 20 é um percurso longo para chegar a 40 mais longo é e estamos sempre a olhar para o objetivo final para as 100 repetições finais portanto aqui o caminho e estes processos que são relativamente simples e muito progressivos é importante começarmos a gostar do caminho portanto para além destas recomendações aquilo que eu diria é usem as horas mais convenientes usem os espaços mais convenientes e comecem a criar o hábito precisamente associando essas situações fala-se temos falado muito nos podcasts de apoio social procurem recrutar amigos familiares para realizar esse tipo de situações com vocês porque isto ajuda muito ajuda ambos e como nós sabemos é muito mais fácil nós continuarmos o exercício físico quando estamos dentro de um grupo ou quando temos pessoas que nos ajudam e nos facilitam a realização de todos estes processos portanto essa é uma recomendação fundamental e no fundo é isto ficam aqui as grandes ideias para começar a incorporar o exercício físico no vosso dia-a-dia de forma mais simples possível progressiva prática e praticamente acessível a todos isto recomenda-se a pessoas aparentemente saudáveis sem fatores de risco mas obviamente com situações tão progressivas má parte das pessoas vão poder realizar esse tipo de treinos ok eu vou deixar os links com os vídeos da execução técnica como tenho feito em podcasts anteriores espero que tenham gostado partilhem e ajudem mais pessoas com este tipo de soluções bons treinos a gente com este tipo de soluções eu vou deixar o nosso próximo de novo Obrigado.